Olá pessoal, aqui é o pastor Claudener. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos ajuda aí compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Gente, eu quero comentar com vocês, eu amo eleitoral e eu quero falar uma coisa muito importante, a oração da hipocrisia. E qual é a oração da hipocrisia? É eu orar para que não haja droga no Brasil e votar no candidato que quer liberar droga. Não adianta eu fazer aquela oração, Deus livre o país, pai do aborto, na hora de votar, votar no candidato que é a favor do aborto. A sua oração está entrando em contradição. Não adianta você, Deus abençoa a família, isso aqui, isso lá. E na hora de votar, você votar no candidato que praticamente é contra a família tradicional, estou dizendo aquela família pai e mãe, do jeito que a Bíblia ensinou, o jeito que está na Bíblia, do jeito que é no natural, não é, gente? Então, oração sugere ação. Não adianta você orar e não agir. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia. Eu sou sincero, gente. Eu sou sincero ao falar com vocês. Eu não acredito naquela pessoa que, ah, eu vou votar em fulano e tal. E ele é contra o aborto, assassinar a criança dentro do ventre da sua mãe. Cristão verdadeiro não aceita isso. Estão dizendo, ah, a igreja não pode se meter em política. Tem que se meter mesmo, gente. Porque se a gente não falar nada, que nós não colocarmos a nossa voz agora, a gente vai acabar. A igreja não vai valer nada, né? As nossas ações não vão valer nada. Gente, a coisa é... Sabe esse negócio de regular a imprensa? É muito sério isso de regular a imprensa. De repente, eles podem colocar uma lei que determinado trecho da Bíblia não se pode falar na internet, não se pode falar aqui ou lá. A gente tem que pensar muito bem. Olha, sabe o que eu acredito? O que eu acredito verdadeiramente? Que eles não vão fechar a igreja. Mas eles vão nos proibir de falar certas coisas. Certas coisas eu não posso falar. Isso é pior do que a igreja aberta. Não adianta a igreja estar aberta e ela calada. Não pode proclamar o evangelho. Não pode falar determinado trecho da Bíblia. Querem nos calar. Pior é a igreja aberta e não poder falar nada. Certo? Não pode pregar nada de verdade. Nossa verdade sobre o cristianismo, sobre nós, evangélicos. Então pense muito bem. Pense muito bem que tem países aí que já estão expulsando as freiras. Já estão fechando as igrejas católicas. E igreja evangélica também. Você sempre orou contra isso. Agora vai votar a favor disso, gente? Temos que pensar muito bem o que nós vamos fazer. Oração sugere ação. E é momento do povo de Deus agir. É o momento da igreja agir. Orar e agir. Anjo não vota, meu irmão. Anjo, a sua oração não vai fazer alguém mudar de ideia naquele momento. Não, você tem que... Você tem que trabalhar, agir e buscar o apoio àquelas pessoas que são cristãs. Verdadeiro. Tá? Vai atacar, gente. Vai atacar quem defende a família. Estão atacando a igreja. Estão falando da igreja porque agora eles descobriram o potencial das igrejas evangélicas. Até um tempo atrás era 32, 33% da população era evangélica. Depois não fizeram mais o IBGE. E eles acharam, estão achando que cresceu muito mais. A gente pode chegar a 40, a 50% da população é evangélica. Ou seja, pode eleger um presidente, um governador e muitos deputados. Então, pensa muito bem, gente. Não faça a oração da hipocrisia. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Claudelé Garcia. Fique com Deus.